E gente, olha, com a entrega da nova unidade de pronto-atendimento, a UPA de Jaraguá, mais 10 mil pessoas poderão ser atendidas por mês e, de acordo com o governador, a expectativa é que mais uma UPA seja entregue na Xanda Jaqueira. Vamos acompanhar os detalhes com o William Stavars, o WT, que traz todas essas informações. WT. O governador Renan Filho e o secretário de Estado da Saúde, Alexandre Aires, fizeram a entrega da manhã desta segunda-feira da sexta UPA da capital, que fica aqui em Jaraguá. Essa UPA, a UPA do Jaraguá, a UPA doutor Délio Almeida, ela vai ajudar bastante no funcionamento da saúde pública em Alagoas. Eu me recordo quando assumi o governo do Estado, Maceió era, infelizmente, a única capital do Brasil que não tinha nenhuma UPA funcionando. Hoje, nós temos seis UPAs funcionando, muito mais do que qualquer outra capital brasileira, na média. Vamos ter condição de atender mais de 10 mil pessoas a mais por mês. E ainda temos uma outra boa nova, concernente às UPAs. Nos próximos meses, talvez agora em dezembro ainda, nós entregaremos pronta também a UPA da Xanda Jaqueira. Outro assunto destacado pelo governador foi a questão da flexibilização do uso da máscara. Nós já estamos praticamente sem restrição, estamos caminhando no sentido de finalizar com qualquer tipo de restrição. Eu acho que a última delas será a retirada da máscara. Daqui a pouco, eu acho que já dá para a gente tirar a máscara ao ar livre, na prática esportiva e depois retirar, depois de sentir o que ocorrerá, retirar a máscara nos ambientes fechados. O secretário de saúde explicou como esse novo equipamento vai descentralizar os atendimentos de saúde. Essa UPA terá quatro médicos, 24 horas, três médicos clínicos e um médico ortopedista. Nós teremos exames de imagem aqui de última geração e um atendimento qualificado. Aqui serão atendidas, em média, 350 pessoas por dia. A ideia é que a gente aproxime os serviços da população. Nós temos hoje seis UPAs, essa é a sexta UPA. Nós iremos avançar com a chegada da UPA da Xanda Jaqueira e a ideia no interior é que a gente possa ampliar o atendimento nos hospitais regionais. Com isso, o HGE vai se tornar cada vez mais um hospital exclusivamente de emergência. Do Jaraguá, William Chavates.